Bom, senhoras e senhores, dissipando a dúvida com relação ao nome desse pássaro aqui Esse verdinho claro que se assemelha muito a calopsita É Red Rame Red Rame é o nome deste pássaro, portanto dissipada a dúvida com relação ao nome deste pássaro Que é oriundo também da Austrália Red Rame, do mesmo país de onde veio a calopsita, daí a semelhança Australianes todos É o Red Rame, senhoras, valeu Jesus E olha a burguesinha branca aqui, lindinha Ainda há pouco estava cantando aqui, é macho Valeu Jesus